Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura seguida parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula de remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura de hoje é do Clopixol. Como o Clopixol funciona? O Clopixol pertence a um grupo de medicamentos conhecidos como antipsicóticos, também chamados de neuroléticos. Estes medicamentos atuam em áreas específicas do cérebro e ajudam a corrigir determinados desequilíbrios químicos que estão causando sintomas da sua doença. O início de ação do Clopixol ocorre em torno de 4 horas, 2 a 12 horas, e seu efeito permanece por 24 horas, aproximadamente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações, deixe um comentário e deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!